Música A troca desse prefeito que não está fazendo nada, a cidade está totalmente esburacada e ele fala todo dia que está consertando praça e a gente não vê essas praças consertadas Melhorar a cidade é nos buracos e na saúde, é isso que eu estou lhe dizendo, na saúde também um pouco Eu desejaria sim que melhorasse a questão da infraestrutura no estado, na cidade Está tendo grande promoção dos políticos, mas não tem a melhora de fato Que tivesse um prefeito que tivesse amor por esta cidade, que até então só tem amor por seu bolso e seus compassas Não tem amor por São Luís, São Luís precisa um prefeito que tenha amor por esta cidade Pra que dê as ruas pavimentadas, pra que tenha uma boa urbanização, pra que tenha linha de ônibus Pra que as escolas sejam de grande porte, entendeu? Um prefeito que ame São Luís, isso que São Luís precisa Como presente eu gostaria que o prefeito Edivaldo Holanda realmente remodelasse toda essa cidade no tocante Principalmente a asfalto nas ruas, certo? A construção de novas feiras, que muitas feiras de toda a cidade estão completamente desmoronadas E outras coisas a mais, realmente cuidar mesmo da ilha de São Luís, que ela está merecendo mesmo um aniversário com mais amor Com mais trabalho, certo? Pra que todos realmente se sintam realmente cidadãos Bons administradores, só isso, que os que estão aí são péssimos Acho que as oportunidades de emprego, porque acho que falta muito aqui O mercado aqui é muito, ele é muito, acho que ele é muito fechado Não merece tudo de bom, né? Até porque São Luís tem tudo pra ser uma cidade melhor E o desenvolvimento conta muito, uma melhor infraestrutura E assim, uma paz social que vem a reinar sempre, né? É o que precisamos e é isso aí Então eu desejo que os governantes cuidem do centro histórico, né? Porque é uma coisa que vem desde o início da cidade Que às vezes a gente deixa lixo largado, de um lado pro outro Que eles realmente prestem essa atenção no nosso patrimônio cultural Desejo muito progresso, muita melhora nessa cidade Que os governantes criam vergonha na cara e façam uma coisa que prestem Música